Bicho, bicho, bicho Fala assim Oi Jaysey Oi Jay Fala Jaysey Jaysey Canta assim pra ela Te amo, te amo, te amo Mas você não me dá bola Eu vou te afogar no copinho de coca-cola Aêêêêitte Bate palma Bate palma Manda beijo, manda beijo Manda beijo Faz saudade Fala tia Bel Tchau Faz geninho Brau Geninho Brau Brau Eu sou safado Fala Gui, eu sou safado Me dá um abraço bem gostoso na mamãe Que delícia ser um menino gostoso Me dá um beijo agora Ai não, não, não É um beijo daqueles, dá um beijo daqueles Eita, de novela Agora dá legal 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 Faz o coração, faz o coração pra câmera Fala assim, eu amo Fala assim, eu Amo Você Você Ei Eu sou um beijo Ei Quantos anos você tem, Guilherme? Guilherme Quantos anos você tem? Faz dois anos Faz Dois Faz assim, dois Dois Não, dois Dois Não, que mentira É dois Dois Fala assim, vovó vai pra escola Fala Pra escola Fala, eu vou pra escola também Pra escola Tchau Tchau Tchau, manda beijo Manda beijo Manda beijo Ai, não vale nada